Você sabia que um dia Cristiano Ronaldo se disfarçou de vagabundo? E foi nesse dia que ele aprendeu uma tremenda lição. Nesse dia, o lendário jogador português deixou de lado todos os seus luxos e com a ajuda de maquiadores profissionais, tornou-se um artista de rua. E foi assim que ficou o milionário português. E com isso, as únicas coisas que foram dadas ao robozão foi um doguinho para fazer o charme e uma bola para ver se descolavam os trocados com o seu talento. E a primeira lição que C7 percebeu logo de cara é que vencido assim, mesmo sendo uma pessoa legal, jamais conseguiria a atenção de uma garota. Isso depois de tentar pegar o número de uma e receber um belo mão. A segunda lição é a vida difícil dos artistas de rua, pois a grande maioria da sociedade não os valorizam. E a terceira lição é a mais valiosa, que é a humildade de uma criança. Embora os adultos tenham o ignorado, uma criança parou e brincou com ele, mostrando se importar muito com ele. E claro, no final teve uma recompensa. Ganhou a bola de Cristiano.